Em uma entrevista coletiva hoje à tarde, a presidenta do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias, a Camila Lisboa, contou detalhes sobre a paralisação e o desacordo com o governo de São Paulo com relação ao retorno ao trabalho, com a liberação das catracas. Vamos acompanhar. Mediante a opinião da juíza, a gente chamou uma assembleia meia-noite e meia e votou nessa assembleia um desafio para o governo Tarcísio de fazer a catraca livre que nós trocaríamos. Se pudéssemos fazer a catraca livre, não teria greve. Com isso, a população seria atendida e a gente poderia ter um instrumento de pressão para lutar pelos nossos direitos. Às oito horas da manhã, o metrô de São Paulo, através de carta e também através de telefone, o presidente do metrô me ligou, me disseram que aceitariam a catraca livre no metrô de São Paulo. E nos perguntaram em quanto tempo a gente conseguiria trazer o pessoal para as estações para trabalhar. Os trabalhadores voltaram para os seus postos de trabalho. Os trabalhadores do metrô estavam prontos para começar a operar o metrô. Nós estávamos apenas aguardando a autorização operacional da empresa. Era quase meio dia e meia, vocês vão ver nesse vídeo, era quase meio dia e meia e não vinha a autorização operacional do metrô para que o metrô pudesse começar a funcionar e a população pudesse utilizar o metrô. Durante esse período, fomos surpreendidos. Um mandado de segurança pedido pelo governo Tarcísio de proibir a liberação das catraca. As oito da manhã, o metrô nos mandou uma carta falando que aceitava a liberação das catraca. Mediante isso, nós acabamos de chamar uma assembleia, a assembleia durou meia hora, teve mais de dois mil votantes nessa assembleia e nós decidimos continuar a greve. Porque o único motivo pelo qual nós chamamos os trabalhadores para voltar para as estações foi o fato de ter a catraca livre. Só que o Tarcísio rompeu esse acordo. E, mediante isso, e como a gente quer seguir tendo um instrumento para reivindicar os nossos direitos, o pagamento do abono compensatório e a abertura de concurso público para a contratação de mais funcionários, mediante isso, a greve dos metrôs-merdôs continua. Nós seguimos abertos para negociar. Nós lamentamos que o governo Tarcísio gastou o seu tempo durante o dia para fazer um drible na população, fazer um drible nos metroviários e fazer um drible na própria imprensa. Enquanto ele podia estar gastando seus esforços para negociar com os metroviários e para a gente resolver o quanto antes essa situação.